Oi gente, eu sou a Rosa, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro. Janeiro foi um mês bem corrido e eu realmente só consegui fazer as leituras que eu fiz por conta de audiobooks, tá gente? Eu li um total de 7 livros, mas somente 2 foram físicos, todo o resto foi em audiobook. E bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa um like pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito. E à medida que eu vou falando os livros aqui, comentem, né, se vocês têm interesse, já leram ou se não gostaram também, a gente vai batendo um papo, tá? Eu vou começar aqui falando sobre os livros que eu mais gostei do mês e lá no final eu paro pra reclamar das bombas que eu li, que, assim, fiquei realmente indignada com esses livros aqui, tá? Mas, enfim, começando falando de coisas boas, tem um aqui que eu não vou me estender tanto porque já tem resenha no canal, que é do livro A Princesinha. Aqui a gente vai conhecer a história da Sarah Crook, que ela é filha de um capitão e ela já é órfã de mãe. Então, em um determinado momento em que ele precisa se ausentar, ele tenta colocá-la no melhor internato possível. Só que em determinado momento ele vem a falecer e acontece uma coisa ali, que eu não posso falar aqui porque seria spoiler, mas ela acaba sendo deixada sem nenhum bem material. Ela se vê obrigada a trabalhar nessa escola pra poder sobreviver e a gente vai acompanhando ali as dificuldades que ela vai passando. Eu simplesmente adorei esse livro, eu super torcia pelo bem-estar da Sarah, sabe? O final também foi muito satisfatório, apesar de ser um pouco diferente do filme de 95 que eu assistia tantas vezes quando eu era criança. Pra quem tem medo de clássico, a leitura é super fluida, tá? Mas não quero me estender mais, tá? Tenho um vídeo resenha pra vocês. Inclusive, nesse vídeo resenha eu falo tanto sobre esse livro quanto o filme de 95 e o filme de 39. Tudo sem spoiler, então vocês não precisam se preocupar, tá? Indo pra segunda leitura aqui que eu adorei esse início de ano, assim, que eu fiquei muito feliz e satisfeita, foi Divinos Rivais. E assim, gente, mesmo eu não sendo muito chegada a romance, eu adorei esse aqui porque ele realmente é muito bem feito. Basicamente a gente tem duas pessoas aqui que estão concorrendo pela mesma vaga em um jornal. Por isso que tem esse termo aí de rivais e tudo mais. Inclusive, eu vi muita gente falando, tipo, ai, nossa, porque eles se odeiam. Eles não se odeiam, tá, gente? Só que assim, você não vai ser o melhor amigo da pessoa que você tá competindo ali pra ter a vaga de emprego, né? Então, não tem nada de ódio, assim, não. Eles só não são muito próximos. Mas isso acaba mudando quando a Iris começa a escrever cartas pro irmão dela que foi pra guerra. E acidentalmente o Alma acaba recebendo essas cartas. Em determinado momento eles começam a conversar através dessas cartas, mas sem ela saber quem ele é. Uma coisa que eu gostei muito desse livro aqui é o como que dá pra gente pensar nele dividido em etapas. A primeira etapa, né, que são eles se conhecendo através dessas cartas, ela é bem romântica, ela é bem doce. Eu achei realmente muito bonita, muito bem construída. E a segunda etapa desse livro é quando eles estão mais próximos da guerra. A gente percebe que no local onde eles estavam, por estar mais afastada, deles não estarem tão próximos, assim, das tragédias e tudo mais, existia uma certa sensação de falsa segurança. Então a gente vê os personagens realmente recebendo esse choque quando eles são colocados ali de frente pra guerra mesmo. Tem uma certa coisa aqui que acontece que eu achei realmente bem juvenil, né, mas eu não consegui ver exatamente como um defeito. Eu acho que se eu estivesse na situação dos personagens eu teria uma escolha completamente diferente, eu não ia ter cabeça pra pensar nesse tipo de coisa. Mas eu entendo que existem dois tipos de sentimento, né, quando você tá com um determinado problema, você não consegue pensar em nada além daquilo. E existem as pessoas que se agarram a qualquer fio de felicidade. E no caso, eles são esse tipo de pessoa. Então, assim, eu não vi como um defeito do livro, eu só vi que é algo que não é compatível com a minha personalidade. Mas ainda assim, gente, eu gostei, sabe? Porque a autora soube desenvolver isso pra que acontecesse dessa forma. Eu sou uma pessoa que não me empolgo muito com livros hypados, aquela coisa toda. Normalmente eu leio esses livros e eu nem sequer me empolgo, sabe? Mas isso aqui me deu uma sensação gostosa de felicidade. Eu li e eu realmente tava aproveitando essa leitura. E assim, gente, não é um livro único, é uma duologia. Então, em um determinado momento ali pro final, que eu fui percebendo, tipo, ih, vai ficar o gancho pro próximo livro, eu comecei a ficar um pouco preocupada, tal. Já tava ficando nervosa, ansiosa. Então, eu quero muito que lancem logo a continuação desse aqui, pra eu poder ler e trazer um vídeo completo pra vocês sobre a duologia. Mas foi realmente um livro que me surpreendeu, sabe? Ele é muito acima da média de muitos livros jovens que eu vejo por aí. Então, realmente recomendo. Outro livro que até que me surpreendeu positivamente foi o livro Silêncio, que é da mesma autora de Academia de Vampiros. Só que esse aqui é um livro único, tá? Dela com uma outra história. Algumas pessoas já me falaram, né? Ah, ler Academia de Vampiros e tal, é legal. E assim, eu tava com medo que é série e tal, aquela coisa toda. Mas assim, ah, livro único, como um audiobook, dá pra gente pegar pra ler, pra conhecer. E, gente, eu gostei! O que que acontece? Aqui a gente tem algumas pessoas que moram no alto da montanha, e todo mundo ali é surdo. E aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham colhendo minerais e enviando pra um determinado lugar, porque é desse lugar onde saem os suprimentos dele. E também tem a galera que trabalha como artista, né? Pintando, escrevendo, pra poder deixar registro daquela civilização. Porque como ninguém consegue ouvir e tudo mais, e eles só se comunicam através da linguagem de sinais, esse registro acaba ganhando um peso muito maior. Só que em determinado momento, além do problema de audição, algumas pessoas começam a apresentar cegueira, incluindo a irmã da personagem principal. E quanto mais eles são incapacitados de trabalhar, menos suprimentos eles recebem. Então, a primeira coisa que eu gostei desse livro aqui é que a protagonista, ela realmente só começa a se mexer quando o problema afeta ela. E, gente, sendo muito sincera, isso faz muito mais sentido pra mim do que a pessoa simplesmente querer salvar o mundo do nada. Então, ela vai realmente, junto ali com um amigo de infância dela, buscar as respostas pra esse problema. E dentro dessa jornada, a autora vai estar trabalhando o romance desses dois personagens, a questão do abuso de poder, e também de como que esse povo tá sendo deixado de lado por causa dos problemas de audição e de visão, e de como que eles estão sendo explorados. Eu sei que como na descrição do gênero do livro tá marcado como fantasia, mas eu quero avisar que é melhor vocês não esperarem tanto, porque essa coisa mais fantástica aparece bem mais lá pro finalzinho da história. E, pelo que eu vi algumas pessoas comentando, sabe, em resenha do Scooby, eu achei que muitas estavam esperando que a mitologia oriental ia ser muito mais explorada. Mas esse não é o foco, tá? O foco é realmente o romance e essas questões aí das deficiências que os personagens vão adquirindo. Mas eu achei uma excelente porta de entrada pra conhecer a autora. Inclusive, eu já tenho, né, o box digital do Academia de Vampiros. Eu comprei numa época que tava na promoção, assim, bem baratinho, sabe? E nunca li. Eu sempre ficava com aquela coisa, tipo, Ai, nossa, o livro é tão antigo, não tô com tanta vontade, assim, de ler. Depois de ler isso aqui, eu fiquei realmente mais inclinada, sabe? Quero ver se eu leio esse box digital depois. Provavelmente vai demorar, porque tem algumas outras séries aqui que eu quero terminar de ler, mas agora eu tô mais inclinada a ler essa autora. Aí eu também li o livro Ema, né? E assim, tem altos e baixos nesse livro, tá? Aqui nós vamos conhecer a própria Ema, e ela é meio que metida casamenteira, sabe? Ela se acha o cupido ali. Ela meio que quer juntar, formar casais, e ela acha que ela tá fazendo isso super certo. Só que assim, tem algumas coisas que, gente, ela... Ai, ela atrapalha, mas que ajuda, tá? E ela acaba morando ali com o pai dela, né, que já é bem idoso e tudo mais, e ela fala que não pretende se casar. E assim, esse livro aqui, ele se caracteriza como uma comédia de costumes, né? Só que eu ainda acho ele um livro fraco, tá, gente? Porque a questão da comédia dele, por mais que você entenda a crítica que a Jane Austen quer passar e tudo mais, não é engraçado. Às vezes tem coisa que é até muito irritante. O pai dela é insuportável. Eu queria que o senhor morresse logo, entendeu? Porque assim, o cara, ele acha que todo mundo vai adoecer de tudo, que todo mundo vai morrer, que, ai, meu Deus do céu, a fulana casou, teve a família dela agora e tal, mas, ai, coitada, tá sofrendo. A coitada tá dando graças a Deus que ela se livrou de você, Peixe. Entendeu? Tem essas coisas assim que é apresentado de uma forma como comédia. Pra mim, tava me irritando. É um livro também que não acontece nenhum evento, assim, do tipo, nossa, tem uma mega reviravolta. Não, é tudo assim, parado. É tipo assim, um chá, um jantar, um baile. É isso. O entretenimento dessas pessoas é só esse, sabe? É problema de gente rica que eu não tenho paciência. Eu acho que o que mais, assim, me manteve presa na leitura é uma determinada amiga da Emma que, nossa, eu já tava com pena da culpa, coitada. Porque quem tem uma amiga como a Emma, a gente não precisa de inimiga, tá? E também tem um certo cara aqui que eu gostei bastante dele. Inclusive, gostei mais desse cara do que o próprio Darcy de Orgulho e Preconceito, sabe? Então, assim, tava aqui pelo boy, sabe? No geral, é um livro ruim? Não. Mas ele é um livro bem ok. Eu acho que o tipo de comédia que a Jane Austen tenta fazer é uma comédia muito fraca. Eu realmente não ri, sabe? Não achei engraçado. Eu até gostei das críticas que ela aborda, gostei de alguns personagens, mas eu achei que ela não soube executar muito bem o amadurecimento da Emma. Eu achei que ela terminou muito infantil ainda. O que mais me incomodou, inclusive, foi porque ela fez uma coisa errada no início do livro e chegou no final, as coisas deram certo? Deram certo. Mas, assim, ela não mexeu um dedo pra tentar ajeitar o erro dela. Então, a Emma é uma pessoa, assim, que não iria querer no meu ciclo de amizades. Mas, no geral, gente, é um livro ok, sabe? Aí eu peguei um conto também que foi o Cinco Mulheres do Machado de Assis. E como o próprio título diz, a gente vai ter aqui a história de cinco mulheres. Essas histórias são contadas meio que separadamente. É que a história é bem curta, né? Dá a sensação como se fosse um conto com cinco capítulos. Dá essa sensação, tá? Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas foi essa a impressão que eu tive. Cada parte ali vai estar contando na história de uma dessas mulheres. E todas elas são muito diferentes entre si. E o Machado de Assis, ele aproveita isso pra retratar o mundo feminino lá do século XIX. Então, a gente vai ver questões de amores, de traição, a inocência, tá? De alguma delas. Então, assim, foram histórias, assim, que eu gostei. Mas, eu acho que ela é muito curtinha e eu tô com a sensação que daqui a um tempo eu vou provavelmente esquecer a história de alguma dessas mulheres. Eu acho que se fosse um livro maior onde ele explorasse cada uma mais, eu teria gostado bem mais. Mas, assim, eu achei um excelente conto, é rapidinho de ler também. E também tem audiobook, né? Da audiobook. Só acho que seria mais legal se fosse um romance e a gente vendo todas essas histórias juntas. Agora, indo pras bombas, gente. Nossa, tem dois livros nacionais aqui, gente, que teve um certo hype. Eu vi algumas pessoas lendo, gostando e tudo mais. Tem até muitas resenhas positivas no Scooby, mas eu detestei. Entra, sim, na lista de piores da vida, tá? Começando aqui por copo vazio. E, basicamente, o que que é? A mulher saiu com o cara por três meses e ela tá chorando por esse cara por anos. Basicamente, eles estavam saindo e num belo dia ele resolveu não dar mais notícia. Ai, nossa, que triste. O cara sumiu assim. Gente, três meses. e ainda era um cara que pelo... Eu não menciono o nome Tinder, mas é como se ela tivesse conhecido ele numa espécie de aplicativo, né? E eles estavam saindo, estavam transando, aquela coisa toda, mas em momento nenhum das descrições de momentos felizes dela, o cara demonstrou que ele queria ficar realmente com ela. Ele não deu nenhum passo em sinal disso. Ela arrastou o cara pra conhecer a família dela sem ele nem ter pedido ela em namoro. aprendam essa regra pra vida de vocês. Se o cara não te pediu em namoro, você não apresenta ele pra sua família. Então, assim, o cara deu todos os sinais possíveis que ele não tinha a pretensão de um relacionamento, que ele realmente só queria transar com ela ali e é isso, e quando ele viu que ela era emocionada e que ela ia querer um relacionamento, ele sumiu. Ah, foi escroto da parte dele sumir sem dizer nada? Foi. Mas, assim, a garota também numa emoção tão bizarra que eu fiquei assim, meu Deus, não tem uma amiga pra avisar essa desgraçada? E, assim, gente, eu até entendo, tipo, ai, nossa, eu fiquei abalada porque eu nunca recebi um poro, o cara fez isso, que não sei o que. Beleza. Mas, assim, você mal conhecia o cara. Você não sabia nada da vida dele direito? Por que você se importa com uma pessoa dessa? Então, assim, eu detestei esse livro. Eu acho que, tipo, assim, ele não tem uma história, ele não tem um enredo e ele ainda tem uma personagem péssima. Isso aqui não é normal, tá? Então, se você passou por alguma situação assim e você tá nessa fossa que nem essa menina tá por esse tempo, assim, indeterminado, pelo amor de Deus, procura ajuda psicológica. Realmente não consegui ter empatia nenhuma por essa garota. E, tipo, assim, eu entenderia, eu entenderia se o cara tivesse fingido sinais que queria ficar realmente com ela. Não, o cara não deu um mísero sinal que ele queria ficar com essa mulher. Então, assim, detestei. Eu quero o tempo que eu gastei ouvindo esse audiobook de volta porque foi um desperdício de vida. E um outro também, assim, que eu virei, porra, não deu pra mim, gente. Foi o Tudo é Rio. Cara, eu não sei nem se eu posso falar um negócio aqui porque eu acho que talvez seja spoiler. Não vou mencionar, não, tá? Quem quiser saber me pergunta no off. Mas o que que acontece? A gente tem um casal aqui que é descrito no início como se eles vivessem muito bem até o momento que isso deu errado. Em paralelo a isso, a gente vê esse cara indo constantemente num puteiro e tem uma puta específica que ele não quer pegar. Aí, essa puta fica com raivinha que ele não quer, né, comparecer ali e ela faz um inferno na vida deles. E assim, a desculpa desse livro é que ele quer retratar que muitas mulheres às vezes ficam presas a casamentos ruins, aquela coisa toda. Só que esse livro, ele tem tantos problemas, tantos problemas, que fica até difícil de enumerar aqui. porque só acontece merda, só merda, só coisa assim que não dá pra aceitar, entendeu? Só que aí você pensa, ah, a autora está tentando retratar a realidade. Sim, poderia ser isso se ela usasse uma linguagem crua, bruta, mas não. Ela quer fazer tudo floreado, tudo bonitinho, tudo poético. Aí eu penso assim, querida, não é de bom tom. Não é de bom tom. Você sabe escrever? Você sabe? Muito bem, por sinal. mas não é de bom tom você usar isso aqui dentro desse contexto. Porque dá uma, o final, gente, bate uma vibe de perdão, o amor cura tudo, que não sei o quê, que é péssima. E eu pensando assim, meu Deus, perdão, caralho. Quem perdoa é Deus, sabe? Por mim, eu tinha cortado a garganta desse cara. E tudo, ah, um final feliz ali que eu acho inadmissível. Eu odiei esse livro de todas as formas possíveis. Porque não tem perdão, não dá pra acreditar que uma pessoa depois de um negócio desse muda. E mesmo se mudasse, ah, ele já sofreu, já pagou o que tinha que pagar. Não, não pagou. Isso aqui não é o tipo de coisa que se perdoa. Esse final feliz aqui é ridículo, entendeu? Não tem como eu gostar do negócio desse. E assim, eu até tinha uma curiosidade, né, pra conhecer essa autora, porque é autora nacional, tinha muita gente elogiando aquela coisa toda. Depois desse aqui, gente, eu não quero ler nada dessa mulher nunca mais. Então assim, em termos de autores nacionais, pro início de ano foi péssimo. Eu espero que realmente apareçam livros nacionais melhores no decorrer do ano pra mim, porque isso aqui, cara, foi o fundo do poço, tá? Podem ter certeza que esses dois livros vão estar assim no topo de piores leituras do ano quando eu tiver que fazer esse vídeo de 2024, tá? Porque não dá pra aceitar isso aqui. E bem, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Realmente não consegui fazer a leitura de muitos de livros físicos, acabei ficando muito em audiobook realmente por falta de tempo pra sentar e ler. Inclusive, percebi que não é algo que eu gosto tanto de fazer, eu gosto de ter sim um audiobook pra ouvir de vez em quando, ouvindo, lavando a louça e tudo mais. Mas esse mês eu percebi que eu sinto falta desse momento de sentar, ler um livro, tranquila, sabe? Tô me organizando pra ver se eu consigo fazer isso melhor pros próximos meses. mas assim, foi muito altos e baixos aqui, tá? Os livros que eu li, que eu gostei e tal, eu gostei muito, tipo, cinco estrelas, favorito, né? Com uma princesinha, divinos rivais. E os que eu odiei foi assim, ódio puro, tá? Porque esses dois últimos aqui, olha, não deu pra mim. Mas, enfim, eram essas as minhas atualizações. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram, se não gostaram. Vamos conversando aqui, tá? E por favor, não esqueça de deixar um like pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!